NOS TRAGAMOS Magrinho, cheio de pano novo, eu me sinto um cabide Nóis é bom e amassa, eles são ruim e agride Ouvido, parei de esté, então ande no grid Cê é patria, laço, cê é com ferro e cinde Eles tentam me copiar, mas é brabão pra conseguir Eu tenho o mesmo acete, nem a GTA é tipo Gui Pulei muros, mas não pulei etapa Quer, cria, dispensa, mapa Minha rima assusta, eu desacostumado igual traçante Dinheiro suja, eu não aceito, higienizo antes Tu nunca vai saber o que eu penso, eu sustento o semblante Mas real, minha cara tá murcha, que eu toureio na blunt Eu tô bem leve, fique guepado Vou ser tão mais cansado do que gato castrado Meu plano é tipo um baseado, sempre bem bolado E se enrolar eu taco fogo e bolo outro rap Caneta pesada igual King Kong, eles levem tipo ping pong Nela eu tô no coração e no fone, eles friendzone Jac naval, oito dois no maior careta de mal Te faz tremer igual o som do Rutal Vilão eu quero vencer, mas acho o valor do prêmio mais legal Deixa o troféu com esses perna de pau Pra nós aqui tá legal, outra carimbada no visto Não é tudo bom fumando um ali nas costas do Cristo Essa eu roubei de xamã, só que depois eu explico Essa porra soa facinha, as vezes sou eu que complico Só pra iguar a Vitão, pra despistar o lado mau Joguei nas onze sem dano, fiz fulano e passa mal No flu tem tabas marrom, gritando vibe de garro Na quatro cinco tem o bom, na vinte e nove tem o sal Dono dos rap sujão, meu doze mole é seral Acima só meu patrão que me extrai do abissal Pequena Eva tem o dom de aliviar o temporal Por um tempo até foi bom, mas tá me deixando mal Contando placa eu vou baixo igual mirage Se o bot é certo, truta, eles nem reage Sem dublê, sem caô, visando a mensagem Os menino é bom, mas vocês cativa a maldade Custos no D.E.E.E.E.S. Custos no D.E.E.E.E.S. Tchau Tchau